Olá, hoje a gente vai conhecer o apartamento no edifício Lauberge, obra da Embraede. Um apartamento com três suítes, mais de 160 metros quadrados de área privativa, duas vagas e garagem, um lazer completo aqui na Avenida da Lagoa, bem ao lado do Shopping Atlântico, a meia quadra da praia. Esse apartamento é alto, passa por cima da vizinhança e tem vista do mar. Eu quero que você me acompanhe agora nessa visita e conheça essa preciosidade. Vamos lá? Começando a visita aqui na sala de estar. Ambiente bem amplo, decoração super clara, bem praiana mesmo. Logo na entrada social, depois tem uma entrada de serviço ali na cozinha que a gente já vai ver. Sala de estar, uma decoração mais clássica. Bacana aqui que tem vista porque os edifícios da frente são pequenos. Esse aqui eu estou no andar 24, é bem mais alto, já está acima. A nossa parceira de todas as visitas, a Big Wheel. Hoje uma boa faixa de algas chegando na praia, não é sujeira, são algas que amanhã já serão recolhidas pela equipe de limpeza da prefeitura. Aqui, esse painel de vidro espelhado oculta a área gourmet. Aqui tem uns brinquedinhos que são do filho do proprietário. Esse espaço é pra churrasqueira a gás ou elétrica, vai da preferência de cada um. Então tem esse ambiente que fica oculto, aqui já com a adega, a bancada pra servir os convidados e todo o espaço comum, social. Aqui o lavabo. Também uma decoração clássica. Vou mostrar a cozinha e a equipe escondida lá pra gente gravar. Espaço de cozinha com área de serviço. Pode ficar à vontade, seu Luiz Augusto. Uma TV aqui na bancada de copa. Toda clarinha também. Bancada em Sylestone. Vista para o Cristo Luz. Aqui a área técnica, bem espaçosa, com acesso pela área de serviço. Aqui a área de serviço. E agora aqui, né? Um hallzinho de área íntima. Primeira suíte. Aqui o banheiro. Esses vasos. Tem muito aqui no design. Embraede realmente capricha bastante. Aqui armário. Bem servido o quarto aqui com duas camas de solteiro. Ambiente de sobra pra colocar cama de casal. Legal que todos eles têm uma vista amável. Isso aqui é face norte, pega sol o dia todo. Um ambiente sequinho. Bem aconchegante no inverno, principalmente. E no verão você tem ar-condicionado, né? O banheiro da segunda suíte. Piso laminado. Uma cama queen. Pé direito aqui é alto. Trabalhado em gesso também. Mesma vista da primeira. E outro detalhe, os vizinhos são baixos. Não vai subir nenhum prédio aqui na lateral. Os próximos vizinhos são na outra quadra. Você tem muita área de lazer da vizinhança, então nada te incomoda. Tá ali, deixa eu aproveitar e deixo a cobertura do camberra. Tá à venda também. Tem vídeo meu no canal. E finalmente, a suíte master com a vista privilegiada do apartamento. A mesma vista que tem da sala. Aquela velha história que eu digo. A importância do construtor ter esse bom senso de colocar vidro até embaixo. Você vem aqui, ó. Tá deitado na cama. Olha a vista. Sol da manhã. Olha a amplitude desse quarto. Claro, poderia ainda colocar mais armários. Ali não tem um espelho. Poderia colocar aqui, mas tá muito bem servido. Bem completinho. Olha esse banheiro da master. Uma janela de frente pro mar. Nada mal, hein? No final do dia, você deitar aqui, dá uma relaxada olhando esse visual da praia. Bastante amplitude. Sou Demian, corretor avaliador especialista em alto padrão. Quero te deixar os meus contatos ao término do vídeo. Pra se você quiser mandar uma proposta, visitar este aqui, ou ainda deixar o seu à venda, que seja no mesmo padrão, entre em contato. Nós temos uma equipe especializada e teremos o maior prazer de lhe atender. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho